O arquivo .pt Nós somos levados a acreditar que na era digital toda a informação está à distância de um clique. No entanto, isto não é verdade. 80% das páginas da web desaparecem ou são alteradas por um conteúdo diferente apenas no prazo de um ano. Eu desafio-os a tentarem encontrar informação que tenha sido publicada há 10 ou 20 anos à distância de um clique. Na realidade, na era digital existe uma abundância de informação, mas existe, por contraposto, uma escassez de memória. Ou seja, nós nunca produzimos tanta informação, nunca a informação teve tão acessível e nunca perdemos tanta informação. É neste sentido que são necessários também arquivos para a web. Tal como a tecnologia em determinada altura, criada por Gutenberg, fez com que a informação impressa se massificasse, quer do ponto de vista de distribuição, quer de leitura, a tecnologia fez com que os livros passassem a ser os principais meios de comunicação das sociedades da altura, são agora necessários também arquivos para a web. Portanto, da mesma maneira que a informação durante algum tempo está disponível nas livrarias e depois tem que ser preservada pelos arquivos ou pelas bibliotecas, precisamos agora também de arquivos da web que guardem informação depois desta desaparecer dos seus sites originais. E é neste contexto que surgiu o arquivo.pt. O arquivo.pt está disponível a todos vós, é um serviço público gratuito de acesso aberto. Portanto, tudo o que eu vou mostrar agora vocês podem aceder e podem experimentar quando quiserem. Portanto, como é que qualquer pessoa pode pesquisar e aceder à informação arquivada? Bom, basta ir ao arquivo.pt e nós disponibilizamos uma espécie de um Google para o passado. Ou seja, basta escrever um conjunto de palavras e o arquivo.pt pesquisa em páginas do passado que continham estas palavras. Por exemplo, eu escrevo aqui Rádio Televisão Portuguesa e tenho um conjunto de resultados de páginas do passado que continham este conjunto de palavras. Ou então, se soubermos o endereço da página que queremos ver ou do site, podemos escrever, neste caso, por exemplo, RTP.pt e temos aqui uma listagem de todas as versões que nós temos, que foram recolhidas ao longo do tempo desta página. Podemos clicarmos aqui e saltamos para a página de 27 de Janeiro de 1998. Podemos assim fazer viagens no tempo e ver, por exemplo, como é que era a página da RTP em 1998. Portanto, quando vocês clicam numa daquelas versões, é esta interface de utilização que vão ver. Podem então depois também escavar aqui no tempo e ver várias versões ao longo do tempo e como é que uma determinada página evoluiu ao longo do tempo. Por outro lado, o arquivo.pt interage com outros arquivos da web. Eu não vou explicar os detalhes técnicos disto, mas basicamente vamos imaginar que falta aqui uma imagem. Se vocês carregarem neste botão, ele automaticamente vai procurar noutros arquivos da web por esta imagem que está em falta e vai tentar completar a página. Outra função que temos aqui é a função de guardar a página completa. Ora bem, nós sabemos que quando estamos a fazer um artigo ou uma tese, muitas vezes temos necessidade de guardar determinada página para depois incluirmos como imagem, como ilustração. E se nós fizermos print screen de uma página que está num browser, numa página web, só guardamos a página visível. O que esta função aqui faz é guardar como imagem a versão completa da página. E depois vocês mais tarde podem então selecionar qual é a parte que acham mais interessante para incluir no vosso documento. Bom, e vou dar alguns exemplos de património preservado. Esta página é a primeira página da web portuguesa. Se nós olharmos para o mapa, ele por si só já é um mapa histórico, porque inclui territórios que já não pertencem ao território nacional, como Macau e Timor. E esta página não tem 200 anos. Esta página só tem 20 anos. E se nós olharmos para isto com atenção, podemos ver como é que a realidade e a sociedade mudou tanto. No início dos anos 90 não havia Google, não havia Facebook e a realidade da internet e da comunicação digital era, basicamente, ir a estas páginas e carregar no 1, 2, 3, 4, 5, 6 servidores web que existiam em Portugal. E depois navegar de salto em salto, de link em link, à procura da informação que nós esperançosamente poderíamos querer consultar. Havia uma homepage do mundo, havia uma homepage da Europa e era assim que se navegava, de link em link. Esta página com o seu código, esta página histórica com o seu código, HTML e imagens, é o artefacto original que tem de ser preservado. Se nós imprimirmos esta página, é uma cópia fraca, pouco fio digna do original. Se nós guardarmos uma fotografia desta página, é uma cópia fraca, pouco fio digna do original. Nós temos de guardar o código, preservar o código e mantê-lo acessível ao longo do tempo. Portanto, nós temos que aumentar a nossa consciência da necessidade de preservar os conteúdos nada ou digitais. O Arquivo.pt guarda também património mundial, em colaboração com o International Internet Preservation Consortium. Eu apresentei aqui um exemplo interessante de uma coleção relacionada com a comemoração dos 100 anos da Primeira Grande Guerra. Portanto, temos de ver aqui uma página, não se consegue ver muito bem, mas é uma página sobre a comemoração da Primeira Grande Guerra, que fala sobre o soldado de milhões. E aqui algo que pode ser surpreendente é que nós conseguimos usar o Arquivo.pt para pesquisar a informação sobre a Primeira Grande Guerra. Ou seja, sobre a informação que foi publicada muito antes de haver computadores, muito antes de haver internet. E, portanto, nós conseguimos usar o Arquivo.pt para pesquisar também conteúdos que não eram digitais nem da era digital. Aqui a parte interessante também é a combinação como este conteúdo histórico, que foi uma fotografia que foi preservada ao longo do tempo num arquivo impresso, é combinada com uma página web. E toda esta fusão de conteúdos faz com que tenhamos um artefato novo, enriquecido e de grande valor histórico, a meu ver. Temos também património científico. Portanto, eu trabalho na Fundação para a Ciência e Tecnologia. A nossa missão é fomentar e gerir infraestruturas de investigação. E existe um grande e sério problema relacionado com publicação científica. Cada vez mais a publicação científica refere conteúdos que estão disponíveis online, em todas as áreas. Seja Biologia, seja História, seja Ciências Sociais, em todas as áreas. Ora, por definição, um conteúdo científico, para ser científico, tem uma parte muito importante que são as referências, não é? E nós, bibliotecas, arquivos, sabemos isto. Estas referências, passado muito pouco tempo, ficam quebradas. Porquê? Porque referem conteúdos que estão online, que deixam de estar. Ora, como é que nós conseguimos verificar que aquele conteúdo e que aquela publicação científica é válida se as referências desapareceram? Podem ser referências, podem ser páginas web de notícias, por exemplo, acerca de um determinado evento. Mas também pode ser, por exemplo, um conjunto de dados que foi usado numa experiência. Portanto, todas as áreas são afetadas com esta informação. E aqui, estas publicações são publicações científicas acerca do problema das citações nas publicações científicas estarem quebradas por citarem conteúdos online. Pronto. É assim. Os cientistas e os órgãos que gerem a publicação científica têm que ter cuidado em preservar esta informação. Mas os arquivos da web também conseguem, de alguma maneira, ajudar a que estas citações não se quebrem. O que os profissionais de informação podem fazer também é ajudar as respectivas comunidades a encontrar, muitas vezes, estas citações. Portanto, podemos, se um determinado utente de uma biblioteca entrar para a biblioteca e se deparar com este problema, a dizer, eu tenho esta citação, mas isto está quebrado. O bibliotecário, por exemplo, tal como ensino que existem catálogos ou índices ou outro tipo de recursos online, pode dizer, experimente ir ver o arquivo.pt. E também temos património popular. Quem é que sabe? O que é que é o movimento punk straight edge? Um, dois. Boa. Quem não sabe, provavelmente nunca vai saber. O movimento punk straight edge chegou cá em Portugal no início dos anos 90. Mais ou menos na mesma altura que a internet. Então, era um movimento de música, mas também com uma certa filosofia de vida, que usou a internet para se organizar. Portanto, grande parte dos artefactos únicos foram publicados exclusivamente online. Se querem saber mais acerca do movimento punk straight edge, acerca da investigação que foi feita por um historiador, podem ir procurar em arquivo.pt.stratege. Eu não vou falar por ele, até porque faria uma fraca figura, portanto, eu recomendo fortemente que vocês vejam este link. O que é que acontece? Este movimento punk straight edge, grandes malucos, não é? À partida, podemos pensar qual é a relevância de guardar esta informação. Portanto, em 1992, a Torada era um assunto de punks, uma minoria, uma micro ou mínima minoria da sociedade. Em 2018, um assunto de Conselho de Ministros, que inclusivamente pôs, não diria em risco, mas em grande debate, o orçamento de Estado. Portanto, deixo aqui duas perguntas. Será que outros arquivos preservaram informação acerca do movimento punk straight edge? Será possível estudar algum fenómeno dos últimos 20 anos, sem considerar a informação publicada online? Bom, e para que é que isto tudo pode servir? Eu vou só dar dois casos de uso. O primeiro, nós, ano passado, recebemos 164 mil utilizadores. Não fazemos ideia para que é que eles usam a nossa informação. Mas, de vez em quando, nestes eventos, algumas pessoas vêm até connosco e apresentam-nos as suas frustrações ou as suas histórias de sucesso. E este é um caso muito frequente. Portanto, os projetos começam. Hoje em dia, qual é a primeira coisa que se faz quando se começa um projeto? Criar o site. Estamos aqui, o projeto começou, estamos a trabalhar. Quando fazemos a primeira conferência, onde é que pomos as fotografias, os powerpoints, os vídeos? Pomos no site. Relatórios de atividades, colocamos no site. Toda a informação que nós vamos produzindo, vamos colocando no site. É fácil, é barato, é rápido, porque não usar o site. Quando o projeto acaba, por definição, o que é que acaba? Acaba o site, porque acaba o dinheiro. E, às vezes, são questões de poucos euros. Mas, como o projeto que estava a financiar o site acaba, acaba-se com o dinheiro para pagar o domínio ou alojamento e o site desaparece. E, depois, aparecem os senhores que, no seu legítimo direito, são os auditores, os financiadores que vêm perguntar, o que é que os senhores fizeram com o dinheiro que nós os temos? Financiamos. E, então, a este caso, estava tudo no site e a informação desapareceu. Portfólio. Cada vez mais, em particular, nas camadas mais jovens, o resultado do trabalho é espelhado em algum conteúdo online. Se eu trabalho numa empresa, quando nós vamos falar numa empresa, num evento, no que é que seja, o que é que vamos fazer? Pegamos no telemóvel e vamos ver. Portanto, é a cara da empresa. É a cara da empresa quando eu trabalho é lá. Não é? Se eu escrever um relatório, é colocado online. Portanto, grande parte do nosso trabalho resulta num conteúdo online. Quando nós queremos mostrar o nosso CV ou há uma avaliação de carreira, grande parte do trabalho que vai ser, ou que devia ser avaliado, é a informação online que, entretanto, já desapareceu. 60% dos sites aparecem em apenas dois anos. Eu retive esta frase que ouvi várias vezes quando estava a tentar recortar um web designer. O meu melhor trabalho foi um site que já não existe. Um web designer faz web design. Se os sites que ele fez desapareceram, podemos ter 10 ou 20 anos de carreira e um web designer não tem nada para mostrar. Mas atenção que esta situação reflete-se em todas as profissões hoje em dia. Porque cada vez mais nós produzimos informação digital e publicamos e disseminamos informação em formato digital. Bom, mas quanto é que isto vale? Quanto é que vale o património? Que é uma pergunta que se põe, património muitas vezes é imaterial, como é que isto se avalia? Então, isto depende, claro, não é? É subjetivo. Quanto é que vale para cada um de nós recuperar um trabalho perdido? Quanto é que vale aceder rapidamente à informação histórica? Quanto é que vale preservar o resultado do nosso trabalho todos os dias? Varia. Mas eu mesmo assim tentei fazer aqui umas continhas. Ora bem, fui ver quanto é que custa, fui ver ao Google, em média quanto é que custa desenvolver um site. Portanto, design mais desenvolvimento. Com números de 2016 custava cerca de 5.600€. Mas eu garanto que há 20 anos já era mais caro. Era preciso um batalhão de engenheiros. Hoje em dia já é relativamente barato. Vamos aceitar 5.600€. Depois a criação do conteúdo, escrever textos, rever textos, arranjar fotografias, editar fotografias, também tem um custo bastante elevado. E a estimativa que obtive, 68€ por página. Portanto, qual é que vou apresentar uma estimativa do investimento que foi feito na criação do património que está a ser preservado no arquivo.pt? Ora bem, nós temos cerca de 6 milhões de sites, a multiplicar pelo valor que eu disse, dá 33 milhões de euros. Temos cerca de 2.700 milhões de páginas, dá 183 milhões de euros. O que dá um património preservado de cerca de 216 milhões de euros. Toda este dinheiro teria sido gasto e completamente desperdiçado se esta informação não tivesse sido guardada. E 216 milhões de euros é muito, é pouco, é mais do que o PIB Portugal. Então, o que é que todos e cada um de nós pode fazer para não perdermos o nosso património e o património das nossas organizações? Em primeiro lugar, basta irem ao arquivo.pt barra sugerir e enviarem os vossos sites ou os sites dos vossos eventos quando são criados e nós fazemos o resto. Portanto, melhor que isto, é difícil. É gratuito, é rápido e não tem qualquer tipo de custos. Portanto, muito importante, enviam o site quando o criam. Não é que ele está quase a morrer, ok? Porque quando ele estiver quase a morrer, em primeiro lugar, não temos hipótese de guardar o histórico ao longo do tempo do site. E depois, podemos já não ter tempo de guardá-lo a tempo. Para evitar que aconteçam situações como esta. Este é o site da campanha eleitoral do PSD em 2011. Este partido constitui o Governo. Este é o site do PSD 2011.com em 2015. E este é o site do PSD 2011.cosmo em 2018. E acho que ainda em 2019. Portanto, um site de valor histórico manifesto, perdeu-se. Ou foi alterado por uma coisa completamente diferente. E então, agora quero-vos pedir a vossa ajuda, este ano em particular, porque este ano é ano de eleições. Os sites das eleições são muito interessantes, porque aparecem muito próximos das eleições e desaparecem muito rapidamente depois. Então, nós, de forma automática, recolhemos todos os sites .pt. Mas, os sites das eleições estão em todos os domínios. Como nós vimos, PSD 2011.com. Portanto, nós precisamos da vossa ajuda para participar numa recolha colaborativa para que nós... Vai haver eleições europeias em maio e legislativas em outubro. Para que vocês nos ajudem a identificar estes sites e nós depois tratamos do resto. E, por isso, eu trouxe aqui duas folhinhas, em que vocês, se quiserem, podem inserir aqui o vosso e-mail, para nos ajudarem, quando for a altura disso. E hoje tive a oportunidade de visitar a biblioteca Joanina e foi interessante que foi apresentada a questão de ter livros com 700 anos. Ou seja, nós tínhamos livros com 700 anos e ainda conseguimos consultá-los. Mas não conseguimos consultar sites com 10 anos ou com 5. Por outro lado, os livros podem ser consultados, porque, segundo, foi gentilmente explicado. Foram fabricados em material que assim o permitiu. Papel, tecido, em vez de papel vegetal. Com os sites é exatamente a mesma coisa. Se vocês querem criar um site que possa ser preservado ao longo do tempo, não o façam em papel de jornal. Ou seja, têm que usar tecnologia e ter cuidados de modo que o site possa ser preservado. Ok? Portanto, aqui é tecnologia e informática. No caso, os livros, tecnologia de papel. Mas é tudo tecnologia. E, portanto, nós temos este conjunto de recomendações em arquivo.pt barra recomenda que podem consultar. E são coisas tão óbvias como publicar a data de publicação. É fundamental ter o contexto temporal num documento para que ele possa ser interpretado. Nestes anos de euforia tecnológica, nós esquecemos disto. Vão ver se os vossos sites têm a data de publicação nas páginas. Quando vocês estiverem a acabar um site, vão lá ver. Os sites têm um tempo de vida. Quando o vosso projeto acabar, não apaguem. Nós temos um serviço que é o memorial do arquivo.pt e nós podemos fazer uma recolha de alta qualidade de todo o site e podemos manter o site vivo sem custos para vós. Se quiserem ver como é que isto funciona, podem consultar o mic.pt, que foi uma agência do governo que, entretanto, já desapareceu. E, portanto, o site continua online, www.mic.pt, mas somos nós que temos o conteúdo. E não é preciso ter atualizações de sites, não é preciso preocupações nenhumas. Nós tratamos de tudo. Portanto, se nós temos um conjunto de formações, se quiserem saber mais acerca delas, podem ir a arquivo.pt barra forma, ensinamos como publicar a informação de uma modo que possa ser preservada, como processar a informação de forma automática ou então como preservar sítios web institucionais. Quanto tempo é que eu tenho? Estou no meu tempo, não é? Um minuto. Um minuto. Ok. É mesmo isto para acabar em beleza. Quem é que quer ganhar 10 mil euros? Pronto. Prémio arquivo.pt, inscrições até dia 3 de maio. Podem saber tudo em arquivo.pt barra prémio 2019. Convido-vos, a todos e cada um de vós, à cerimónia oficial de abertura que vai ser realizada no Museu da Presidência da República e a abertura oficial vai ser feita pelo Presidente da República, dia 13, a partir das 15h30, portanto, próxima quarta-feira. E, acima de tudo, divulguem por potenciais interessados este prémio. Nós temos material de divulgação, vocês precisarem de cartazes ou o que é que seja, peçam-nos que nós enviamos. Portanto, vou distribuir aqui esta folhinha e, para terminar, era capaz de fazer outra apresentação inteira só com base nas coisas que ouvi hoje aqui, mas como não tenho tempo, vou só dizer, a informação é património. Nós cada vez mais produzimos e consumimos informação em formato exclusivamente digital e online. Portanto, nós hoje em dia trabalhamos sobre o que as nossas gerações anteriores preservaram e temos que pensar o que é que nós estamos a deixar para as gerações futuras. Obrigado. Obrigado.